Olá Gislaine, mês de junho é o melhor mês que eu acho, viu? Que é o mês das festas juninas, de pipoca, quentão, é igual aquela história, né? Tem pipoca? Tem sim senhor! Tem quentão? Tem sim senhor! E tem algodão doce? Tem sim senhor! Estamos agora no shopping de Rolim de Moura, fazendo mais uma vez o arraiá do shopping. Seu João, seu João já chegou por aqui com o algodão doce. Gislaine, pensa num trem gostoso, viu? Gislaine, morra de inveja aí no estúdio, porque eu estou aqui com o meu amigo Ronaldo. O algodão do João é bom? É senhor João, o algodão é bom ou não é senhor João? Não é, senhor! Já virou tradição aqui. Ó Gislaine, vou falar pra você, viu? Daqui a pouco eu volto, vou continuar fazendo a matéria, porque o senhor João agora já serviu pipoca, já serviu algodão doce e eu não vou ficar de fora, né? Porque o arraiá do shopping já virou tradição e nós estamos aqui. É como eu falei, é o melhor mês que eu acho, viu? É o mês agora, o mês de junho, onde as festas juninas. Beleza? E o senhor João falou que o algodão dele é o melhor da cidade. Senhor João, chega aqui, chega aqui, senhor João, perto de mim. Vamos falar um pouquinho? Vem aqui falar comigo. Senhor João, melhor algodão da cidade? Com certeza! Aqui é o melhor algodão da cidade. Algodão do João do Algodão, hein? Eita, Norte! Olha, Gislaine, vamos fazer o seguinte. Gente, a gente vai continuar aqui no arraiá, viu? Porque aqui tem pipoca, tem quentão, tem muita coisa gostosa. Para as crianças tem pula-pula. E eu vou entregar aqui para o meu amigo Cher. Ô Cher, aceita? Tá querendo? Então passo para você. E olha o seguinte, gente. Já já a gente volta aí entrevistando o comércio, viu? Porque o senhor João está servindo algodão aqui. Enquanto isso, nós vamos ficar pela festa aqui comendo minha pipoquinha, viu? Tchau! Já já a gente volta. E aí, vamos lá.